O que é isso? A gente está fazendo isso muito fácil. Vai Vitória. Ó, vamos, vamos. Fã. 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 Devagar Gabriel. Fã. Calma Vitória. Ele fica com a luz e segura. Vai. Fã. 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 Fã será que depois dessa... Calma Ok, now leave him alone, he's good at it. Leave him alone, I'm good at it.